Bom dia. Quantos estavam sem energia essa semana? Isso é tão bom. A miséria adora a companhia. Ficamos sem energia por três ou quatro dias ou algo assim. Eric e Candace ficaram sem energia e ficaram sem água. Pois é. Você não pode dar descarga? Você começa a agradecer por coisas pelas quais você nunca agradeceu antes. Sabe o que eu quero dizer? Lembro quando eu voltei de Moçambique, na África, pela primeira vez. Não tinha água para dar descarga lá. Lembro de ir ao banheiro e dando descarga várias vezes. Em pé, diante do trono, louvando a Deus. Você sabe que a água flui do trono de Deus. Tive uma experiência totalmente nova com o vaso. De qualquer forma, bem, vamos orar. Espírito Santo, obrigado pelo pregador. Oro para que abençoe o pregador hoje. Vamos lá, isso é só para vocês. E, Senhor, oramos que abra os nossos ouvidos, nossos corações, nossos olhos, nossos espíritos. Senhor, que possa nos preparar para dias maravilhosos à frente. Amém. Cerca de quatro meses atrás, estava compartilhando uma série, acho que fiz duas ou três partes sobre o versículo de Malaquias sobre pais voltando para casa. Vou compartilhar um pouco disso essa manhã, só para lembrar vocês onde estou indo. Porque nessa manhã, quero falar sobre a preparação para o retorno. Quatro meses atrás, estávamos em uma reunião de oração. Temos uma reunião de oração. Você está convidado a isso. É às oito da manhã, na quinta-feira. Oramos de oito às nove. Oramos pelo governo, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. Estamos orando naquela manhã de quinta-feira e comecei a ter uma visão. Talvez você já tenha ouvido isso, porque já compartilhei em outras duas mensagens. Comecei a ter uma visão intensa de estádios se enchendo de homens. E comecei a imaginar que os homens estavam, sabe como visões são estranhas. Vi ruas e rodovias se enchendo de homens, todos caminhando em direção a esses estádios. Então, no estádio, eu vi meu filho Jason. Estava lotado de homens e ele nos estava ensinando a serem pais e a serem maridos. E ele estava os ensinando, ele estava os abençoando. Foi realmente intenso. Durou alguns minutos, provavelmente quatro ou cinco minutos. E foi tão intenso e tão poderoso que queria captar essa intensidade. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem para o Jason sobre a visão que estava tendo. Eu só queria capturar a intensidade enquanto estava me sentindo. Então, estava tendo essa visão dele, estava no estádio. O estádio estava cheio de homens e eu estava ensinando os homens a como ser homens. E comecei a derramar meu coração e escrevi, o Jason não é um bom com mensagem, ele nunca responde. Normalmente, eu tenho que me lembrar que ele me ama. Mas ele imediatamente me respondeu e disse, pai, eu tive essa visão há cinco meses atrás. Porque eu estava em um estádio e eu estava se enchendo de homens. E começamos a trocar ideias. Então, eu me lembrei de Malaquias, capítulo 4, verso 5. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Eu comecei a perceber que Malaquias previa uma estação em que os pais estariam vivos, mas não em casa. Enfim, isso se tornou um tema por algumas semanas e não entendi o que realmente estava acontecendo. Mas sabe quando, às vezes, como pregador, às vezes tem algo que é para um domingo ou para um tempo. Eu não percebi que se tratava de uma mensagem para um fim de semana ou para um determinado grupo de pessoas. Esse é um tempo épico. Comecei a escrever um blog sobre isso. O blog se transformou em um livro. Comecei a escrever sobre isso. Comecei a pesquisar. Mas alguém se sente assim? Comecei a acessar a internet e pensei, tem mais alguém se sentindo a isso? Isso parece tão intenso que todo mundo deveria saber disso. Comecei a fazer algumas pesquisas e, como eu disse, essa é a geração mais sem pai da história americana, no qual os nossos pais estão vivos, mas não em casa. E comecei a fazer um pouco de estudo estatístico e fiquei tão chocado com as estatísticas. Tenho certeza que já teve essa experiência antes e, quando tem uma revelação sobre algo, e pensa, por que não está todo mundo falando sobre isso? Foi assim. Estou lendo o verso de Malaquias. Estou sentindo o Senhor chamando homens para casa. Sinto que ele vai ser uma migração, como o Jesus Movement, como alguns têm idade suficiente para se lembrar, onde os hippies, pessoas que a sociedade dizia, com certeza Deus não pode tocar essas pessoas. E esses hippies começaram a ser salvos. E eles começaram a vir para os lugares mais restritos do planeta, que naquele tempo era a igreja. Hippies vindo à igreja. Eles não tomam banho há meses e vêm à igreja sem sapatos, junto com pessoas vestindo ternos de três peças. Como isso é possível? Desculpa. Estou gritando. Deus estava espontaneamente tocando os hippies. E eles estavam sendo salvos, curados e libertos. Eles estavam sendo libertos de drogas, curas imediatas. Eu fui um produto disso. Eu não fui liberto das drogas, ainda as uso. Agora tenho que confessar, estou tomando abiprofeno. Eles começaram a migrar para as igrejas. Há uma história louca sobre a igreja do Chuck Smith, a Calvary Chapel, uma dessas igrejas. Uma igreja muito restrita. E os hippies começaram a encher essa igreja. É uma história famosa. Havia tantos hippies que não usavam sapato e não tomavam banho. Eles telefonaram para a diretoria da Calvary Chapel, em Costa Mesa. Convocaram uma reunião de emergência do conselho e disseram a Chuck Smith, Esses hippies estão arruinando o nosso carpete, estão destruindo o nosso prédio. É uma história famosa sobre o Chuck ficando em pé na reunião do conselho e batendo a mão na mesa e ele disse, Então arranque o carpete. E ele virou e saiu da reunião do conselho. Eu acredito que vai ser assim. Acredito que Deus fará a mesma coisa com os pássaros que migram para o sul no inverno. Vai parecer que ele aconteceu durante outro tipo de dia, provavelmente alguns anos, Mas Deus começará a tocar em homens que nunca estiveram em casa ou não estavam em casa há 10 anos. Filhos e filhas e mesmo mães que são pródigas, rebeldes. De repente vão dizer, eu preciso ir para casa? Nem sei porquê. Não é nem um pensamento lógico, eu só preciso ir para casa? Eu comecei a fazer esse estudo estatístico, desculpe, desviei disso. Aqui estão algumas das estatísticas, para criar uma urgência. Tipo, quão ruim é isso? E se fosse uma doença, seria uma pandemia? Em 1950, menos de 5% de todas as crianças na América nasceram fora do casamento. Em 2017, esse número aumentou para 1.700%. Hoje, mais de 51% de todas as crianças que nascem na América nascem fora do casamento. Isso significa que há mais filhos nascendo sem pai do que com o pai. Isso é alarmante ou o quê? Isso te choca? Olho para as estatísticas e vejo como as pessoas estão falando sobre isso. Quais são os efeitos colaterais da falta de pai? Eu sei que tem muitas mães solteiras aqui. Eu fui criado por uma mãe solteira a maior parte da minha vida. Eu tenho uma grande compaixão pelas mães solteiras. Mas deixa eu te contar o que acontece quando eu tiro o pai da casa. 90% de todos os presos são homens e 75% dos presos cresceram sem pai. Nem sei se você entendeu o que eu disse. 75% de todos os prisioneiros na América cresceram sem pai. 63% de todos os suicídios de jovens são de lares sem pai. Isso significa que são 5 vezes mais propícios ao suicídio se não tem um pai. Isso te choca ou o quê? 90% de todas as crianças que fogem de casa são de lares sem pai. É de 30 ou 32 vezes mais provável fugir de casa se não tem um pai. 85% de todas as crianças que apresentam distúrbios de comportamento vem de lares sem pai. Você é 20 vezes mais propenso a ter distúrbios de comportamento se não tem um pai em casa. 80% dos estrupadores são de lares sem pai. É 14 vezes mais propenso a cometer estrupo se não tiver um pai. Você está me ouvindo? A sociedade está nos dizendo, bem, você pode ter dois pais ou duas mães. Não importa. É uma sociedade sem gênero. Você sabe que na Califórnia acabou de aprovar um currículo sem gênero. Em 2019, colocaram o sistema escolar este ano. Em outras palavras, não pode usar as palavras ele ou ela. Você tem que usar eles. Sim, já passou e já está em nosso sistema escolar. Você sabe por quê? Porque eles estão tentando provar aos nossos filhos, tentando ensinar aos nossos filhos que não precisa de um pai e mãe. Pode ter dois pais ou duas mães, ou só uma mãe, ou só um pai. Não importa. E eu te digo, isso importa. 71% dos que abandonaram o ensino médio vem de lares sem pai. Isso é nove vezes a média. É uma estatística que eu não tenho, mas acabei de receber de um dos nossos senadores. É questão terminando agora. As estatísticas não são todas prontas, mas os atentados. Você sabe aqueles atiradores que temos pelos últimos 15 anos na Columbine High School e esses outros lugares, o que mostra as primeiras estatísticas é que quase todos os atiradores eram órfãos ou desconectados dos pais. Quer saber o que está matando as crianças? E não quero dizer que não são as armas ou não, não quero envolver na questão política, mas posso te dizer que com certeza são a falta de pais. A pergunta de um milhão de dólares é, como essa geração criada como órfãos migra e cria famílias saudáveis pela primeira vez em três décadas? Essa é a questão. Essa é a questão. Porque reclama o dia inteiro, mas o que vai fazer quando Deus começar a enviar as pessoas para casa? Essa pergunta estava me impressionando. Em 20 de agosto, eu estava liderando a oração, talvez eu estava aqui, era um domingo de manhã. Bill virou para mim e disse, liderou a oração essa manhã, eu disse ok. E eu ajoelhei na minha cadeira, tipo, Senhor, que tem algo que deseja que oremos? Sempre, sempre pode orar, mas existe alguma coisa específica sobre a qual que quer que oremos? E tive essa frase na minha mente, prepare-se para o retorno, prepare-se para o retorno. Eu estava pensando sobre essas coisas, só prepare para o retorno. O que significa? Prepare-se para o retorno. Não posso levantar. Prepare-se para o retorno. O que significa? O rei está chegando. Bill está voltando para casa. O que isso significa? Estava fazendo o que provavelmente faria. Não posso só dizer, prepare-se para o retorno. Estava lutando com isso. Prepare-se para o retorno. O que significa? O que significa? Tinha três minutos para dizer algo. E de repente lembrei da história do filho pródigo. Prepare-se para o retorno. Prepare-se para o retorno. Eu queria ler para você. Isso é bem longo. São cerca de sete minutos. Comecei a escrever isso alguns dias depois. Isso meio que se tornou um blog, um livro. Eu poderia comparar os estudos com você, mas acho que ler é um pouco mais chato. Eu vou fazer de qualquer jeito. Fiquei lá tentando entender o contexto divino dessa aparente proclamação profética. De repente, a história do filho pródigo começou a aparecer na minha cabeça como um documentário divino. A história familiar para a maioria de nós é um fazendeiro que tem dois filhos. O mais novo, o pródigo, era desobediente, rebelde, mundano. Ele decide sair de casa com a sua herança. Faz festas com prostitutas e cafetões e logo está quebrado. Meio faminto, o garoto acaba trabalhando em uma fazenda alimentando porcos. O que é bastante irônico que ele esteja em uma fazenda de porcos, porque os judeus naquela época não deveriam comer porcos, era impuro. O local se tornou um monumento profético para a miséria do garoto, um filho em rebelião, vivendo uma vida impura, alimentando animais impuros, e tudo isso porque ele alimentava pensamentos impuros na casa limpa de seu pai. No meio de sua miséria, ele tem essa epifania. O que estou fazendo no palácio dos porcos quando eu poderia estar na fazenda do meu pai? E ele volta a si e volta para a casa. E é aqui que a história fica boa. Seu pai se preparou para o retorno de seu filho, porque ele vive em esperança. Além disso, o pai entende que a vergonha pode atrapalhar a reunião com o garoto. E vendo o filho ainda distante, corre para abraçá-lo. Jogando seus braços em torno de seu filho, ele começa a beijá-lo. E de repente, em sua desgraça e grande humilhação, diz, Pai, peguei contra o céu e aos teus olhos, não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas seu pai imaginou seu retorno e ensaiou sua reunião um milhão de vezes em sua imaginação. E seu pai, com muita alegria, grita com seus servos, traga rapidamente a melhor túnica e coloque sobre ele. Desculpe. Traga a melhor túnica e coloque nele. Coloque o anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Traga o bezerro gordo e o mate. Vamos comer e celebrar, porque meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. O que é estranho, mas poderoso, aqui é a influência do pai sobre a mentalidade do ambiente em relação ao retorno do seu filho. Antes de tudo, ele dita a narrativa do retorno do filho. É hora de celebrar. Você pode estar pensando, o quê? Esse punk rebelde desperdiçou a riqueza de seu pai e viveu uma vida largada e sujou o nome da família na vala dos porcos. Destruiu seu relacionamento com Deus por mulheres e bebedeiras. E agora fica sem dinheiro e então volta para casa como se nada tivesse acontecido, de jeito nenhum. Mas seu pai não vai tolerar esse tipo de pensamento. Em vez disso, o pai exige que a comunidade participe da restauração de seu filho. Coloque a túnica nas suas costas e a sandália nos seus pés e o anel no seu dedo. O pai não restaurou, ele orquestrou a sua restauração para que toda a comunidade restabelecesse a sua nobreza, a túnica, sua pureza, as sandálias e a sua autoridade, o anel. O pai grita, ei pessoal, mate o bezerro gordo, vamos, que eu tenho criado para essa ocasião especial, vamos começar a festa. Esse é um passo tão importante, porque o filho não tem que tentar criar seu relacionamento com a família, os seus colegas de trabalho, as pessoas na comunidade. O pai estabeleceu a atitude de reintegração para o filho, para que não haja punição, não haja descaso, não haja confrontação ou repreensão. Só uma grande festa com música, comida, dança e bebida. Isso está na Bíblia. Caso não saiba, não estava só no blog, isso está na Bíblia. Alguns são tipo, não a bebedeira, sim, a bebida, a dança. Bill costumava dizer que a palavra cristão e a palavra dança não andavam juntos, mas está aí na Bíblia, na história do filho pródigo. Os servos na comunidade adotaram a mentalidade do pai, mas o pai tinha um filho mais velho que não está feliz com a atitude de seu pai em relação ao seu irmão. O irmão mais velho se separou da família e se afogou em sua mentalidade de pobreza, trabalhando duro e justiça própria. Aqui estão as pessoas festejando em seu campo de frustração e ordenando aos seus servos a dizer o que está acontecendo. Seu irmão voltou para casa e seu pai matou o bezerro gordo porque recebeu ele sã e salvo, respondeu o servo. Lívido, o pretencioso irmão mais velho se recusa a participar da celebração, mas o pai sábio, fiel à sua natureza e sem medo de confrontos, sai novamente. Dessa vez, para encontrar o seu filho mais velho no campo, implorando para que ele participasse das festividades. Ele respondeu, Há tantos anos estou te servindo e nunca negligenciei um de seus mandamentos e nunca me dei uma cabra para comemorar com os meus amigos. Mas quando esse filho seu veio, que devorou sua riqueza com prostitutas, matou o bezerro cevado para ele, A resposta do irmão é reveladora. Você notou a descrição desse filho seu, não esse meu irmão? Sua amargura o separou e desconectou de pensar como um membro da família, mas o pai sábio afirma seu filho sobre o seu lugar em seu coração. Ele disse, Filho, sempre esteve comigo e tudo o que tenho, tudo o que é meu é seu. Em outras palavras, a restauração de seu irmão não diminui de maneira alguma o seu lugar comigo. Dei a seu irmão um bezerro, mas você é o dono da fazenda. Olha o clímax da saudação do pai. Mas temos que comemorar e nos alegrar porque esse irmão seu estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Entendeu isso? Esse irmão seu, seu pai acabou de pegar seu filho rebelde e reconectar com o irmão mais velho. A implicação é que você, filho, também é responsável pelo retorno de seu irmão porque ele faz parte da família. A verdade é que é tão fácil criticar algo do que não precisa participar. No entanto, domar o problema é metade da solução. O que podemos aprender com a jornada do pródigo que nos ajudará a nos preparar para essa época de reconciliação de famílias? Antes de tudo, devemos abraçar a fé do pai para a reconciliação, o que é demonstrado por sua expectativa do retorno do filho. Ele foi capaz de encontrá-lo enquanto ainda estava longe de casa, porque estava olhando com muita expectativa. Acho importante ressaltar aqui que o pai tinha fé no retorno do filho, no arrependimento e na sua mudança de coração. Ele não foi movido por uma misericórdia barata, aceitando o estilo de vida pecaminoso de seu filho para o atrair para casa. Seu filho respeitou a nobreza de seu pai e entendeu que não poderia trazer o seu estilo de vida imoral de volta a fazer em seu pai, sabendo que as prostitutas, os porcos, não eram bem-vindos. Não, em vez disso, havia um entendimento na história de que ele deveria reconhecer seu pecado e abandonar seu estilo de vida de perversão em troca das virtudes de seu pai. Às vezes, nosso amor pelas pessoas não está enraizado na fé pelo retorno. Em vez disso, pelo medo, minamos o processo de arrependimento e criamos um atalho na jornada, renegociando os termos do amor. Metaforicamente falando, transformamos a fazenda em um bordel para atrair o pródigo de volta para casa, porque pensamos que é o nosso padrão sagrado que o mantém longe. Além disso, não temos fé na capacidade do Espírito Santo de convencê-los de seus pecados e dar-lhes a graça para mudar. De alguma forma, acreditamos erroneamente que o objetivo de Deus é trazê-los de volta ao prédio, quando, de fato, o objetivo de Deus é o arrependimento para mudar sua maneira de pensar e se alinhar com o nobre estilo de vida do pai. O apóstolo Paulo disse muito bem, ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, que é para a restauração, mas o retorno sem arrependimento não é restauração, é simpatia humana, não compaixão dada por Deus. O arrependimento do filho rebelde é evidenciado em sua confissão. Pai, pequei contra o céu e aos teus olhos, não sou mais digno de ser chamado seu filho. A confissão do pecado é primordial no processo de retorno, porque é o catalisador da graça, que é o poder para mudar. O apóstolo João disse assim, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O desafio é que não pode separar a purificação da injustiça e da confissão. Portanto, se normalizamos o pecado, nos recusamos a admitir que estamos fazendo algo errado, minamos a graça, que é a capacidade sobrenatural de mudar. Amém? Na verdade, quando estávamos orando, comecei a ter esse pensamento que considerava profético. Comecei a dizer à congregação, talvez estivesse lá, comecei a dizer, sinto que alguns precisam fazer um ato profético. Na minha mente, o pai do filho pródigo guardou o bezerro gordo. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava preparando para o futuro do seu retorno. Ele estava cevando o bezerro. Não toque nesse bezerro, eu tenho um plano para ele. Eu digo, a obediência... A obediência física traz liberação espiritual. Alguns de vocês têm que fazer algo profundamente profético e será o catalisador que trará o seu pai de volta, o seu filho, a sua mãe, você entendeu? Talvez seus filhos... Talvez não tenha sido capaz de ter filhos. Talvez perdeu várias gravidezes. Falei isso aquele dia. Talvez já tenha desistido. Talvez precise decorar um quarto. Talvez precise comprar um berço. Não estou dizendo só faça. Estou dizendo que Deus talvez esteja te pedindo fazer isso. Talvez precise fazer a comida favorita do seu marido ou pelo menos ter os ingredientes. Você entendeu a ideia? É algo profundamente profético que na verdade é um catalisador para ativar essa coisa. Quando comecei a falar, me lembrei de 2 Reis 4.1. É a história dessa mulher cujo marido é um dos filhos dos profetas. Ela diz a Eliseu, meu marido está morto e tenho dois filhos e eles os levarão. Temos essa dívida e eles vão levar os meus filhos para a escravidão. E Eliseu disse a ela, eu amo a história. O que você tem? O que você tem? E a resposta dela é muito parecida com a nossa. Não tenho nada. Exceto um pouco de óleo na jarra. Tudo que eu tenho é um pouco de óleo na jarra. Quantos sabem? Tudo que você precisa é um pouco de óleo na jarra. Entendeu? Uma criança tem dois peixes e três pães. Jesus disse, é tudo o que nós precisamos. Só traga o que você tem. E o profeta Eliseu disse a ela, traga-me o óleo e vai buscar algumas vasilhas. A palavra não é jarros. É como um barril. Vai buscar coisas que contêm óleo. E eles saem no bairro e conhecem a história. Eles pegam todas essas vasilhas. Não sei como. O que pode colocar óleo? E eles trazem. E eles dizem, eu disse, vamos para o quarto. E ele começou a colocar esse pouquinho de óleo e encheu todas as vasilhas. O óleo para ele e diz, você tem mais vasilhas? E ela disse, não. Tudo é o que eu tenho. O óleo derramou até as vasilhas estarem cheias. Então ele disse, agora, vá vender o óleo e pagar sua dívida. O que você está fazendo aqui, Valatão? O ponto que eu estou fazendo é que o profeta pediu que ela juntasse jarros para o óleo que ela não tinha. Olá, está entendendo isso? Sua obediência física ao juntar as vasilhas inspirou uma liberação espiritual para o milagre de multiplicar o óleo. O pai pródigo está engordando o bezerro. Não era um bezerro magro, não era um bezerro comum. Ele estava engordando o bezerro. Vamos, ajude-me. Ele tem que me ajudar a pregar um pouco. Eu estou doente há uma semana. Ele está engordando o bezerro. Está me acompanhando? Ele estava aguardando. Ele estava olhando com sincera expectativa e observação. Ele sabia que seu filho voltaria para casa. Ele teve que esperar o filho se arrepender, voltar. Mas ele não estava esperando até que ele chegar em casa. Ele corre ao campo para encontrá-lo. Ele já tem o bezerro. Já tem ideia. Ele já fez o ato profético. Quem sabe por quanto tempo? Uma semana? Um mês? Seis meses? Mas ele está fazendo algo. Ele não está só passivo. Me sinto tão impotente. Uma pequena nota. Concluímos a oração naquela manhã sobre o retorno. Estamos orando pelo retorno. Acho que nós fizemos em dois cultos duas vezes. Cheguei em casa. Estou no caminho de casa e recebo uma mensagem de um dos meus netos que não está andando com o Senhor. Não é um garoto mau. Só não estava andando com o Senhor. E ele mandou essa mensagem. Papa, não estou bem. Papa, preciso de ajuda. E ele é um dos meus netos quietos. Ok? Ele tem 18. Podemos almoçar? Ele respondeu, claro. No dia seguinte almoçamos. E ele me diz, só não estou bem. Não sei o que fazer. E ele se mudou para cá para a Oshasta College. E disse, por que não vai à escola de ministério? Eu esperava ele dizer, esse é o único lugar que eu não vou. Mas como os hippies, ele diz, ok, se acha que devo ir, eu vou. Sabe, ele não teria entrado se não fosse que o avô fosse o dono da escola. Eu não sou dono da escola, sabe o que eu quero dizer. E ele entra. Estou um pouco nervoso, entende? Não teria se qualificado. Ok. Espero que seja bom. Você sabe, alguns dias se passam. E aí, como está indo? E ele diz, oh, está bem. Respondi, ok. Jesus, por favor, faça alguma coisa. Acho que foi dia 3 ou 4, não me lembro. Mas foi nessa primeira semana, ele me ligou. E disse, papa, algo estranho aconteceu. Estranho bom ou estranho ruim? Não sei. Enfim, ele vem e diz, o que está acontecendo? Bem, nós estávamos adorando. Oh, estranho bom, você estava adorando? Nós estávamos adorando. Escute, tinha que ser estranho bom. E ele diz, de repente, estava sentado na minha cadeira e de repente comecei a tremer. Ah, é? Sim, tremei, eu tremei incontravavelmente. Estou pensando em estranho bom, certo? E ele diz, tentei parar. Ele pensou, eu estou fazendo isso. Ele não conseguiu parar. Então, comecei a rir e disse, comecei a rir e então disse para mim mesmo, estou tentando rir. E eu tentei parar de rir e não conseguia parar de rir. Tentei me levantar e estava preso na minha cadeira e não consegui me levantar. E eu fico, oh, isso é estranho bom. Ele disse, é, estranho bom, sim. Mas ele passa uma semana ou algo assim, e ele manda uma mensagem novamente e diz, papa, algo estranho aconteceu? Posso falar com você? Ele disse, claro. E um minuto depois ele está na minha porta, ele estava esperando lá de fora. O que está acontecendo? Ele disse, algo estranho aconteceu. Ah, é? Estranho bom ou estranho ruim? Não sei o que aconteceu. Bem, nosso líder de grupo de avivamento disse, ei, se alguém quiser ficar, pode ficar e adorar? Ele disse, todos nós ficamos e adoramos. Oh, já estamos bem, já estamos bem. Só pode melhorar. E ele disse, estávamos adorando e meio que entrei nesse estado como se eu estivesse dormindo, mas estava acordado. Pensei, havia que passou dez minutos, mas abriu os olhos e todo mundo já se foi. E percebi que duas horas se passaram. Havia uma senhora lá, uma das minhas amigas estudantes, ela disse, posso orar por você? E ele disse, acho que sim. E ele disse, ela orou por mim e caiu no chão? Tentei me levantar e fiquei preso no chão? Seus olhos eram desse tamanho enquanto ele me falava. Ele acabou de acontecer, ele saiu de lá e dirigiu até minha casa. Eu estou no chão e de repente algo rasga. Algo rasgou meu peito. Sério? O que aconteceu? Eu não sei. Coisas ruins saíram, coisas boas entraram. Isso é estranho bom? Isso é estranho bom. Como você está se sentindo? Estamos... Ótimo. Ok, senhor. Rasgue mais coisas. Estamos pregando, orando. Traga para casa os pródigos e meu próprio neto chega três horas depois. Isso é incrível. O que podemos aprender na história do filho pródigo? Número um, o pai tinha fé, obviamente. Ele olhava com esperança. Temos que manter a fé. Entende o que eu quero dizer? Temos que manter a nossa fé. Qualquer que seja a situação em que nossos filhos, maridos, esposas, seja quem for, precisamos manter a nossa fé. Precisamos não desistir. Acho que a fé é como esse trator. Você nem quer fazer isso e fica tipo, não sei o que está acontecendo, minha avó está orando por mim. Preciso servir a Jesus, entende? Acho que o mundo seria um lugar muito melhor se sairmos com as vovós nos carros para dar umas palmadas. Dê. Quantos tiveram uma avó orando por você? Não sei, cara. Isso é forte. Desista. Número dois, ele esperou o coração de seu filho mudar. Acho que já falamos sobre isso. Ele não minou o processo de arrependimento. Ele deixou... Ele deixou Deus trabalhar. Primeiro. Não sei sobre você, essa é a parte mais difícil. Estivemos envolvidos em tantas... E com nossos próprios filhos, é tão duro. Deus, quando eu corro no campo? Eu não quero correr até a fazenda de porcos. Número três, também falando sobre isso, ele ditou a mentalidade de reconciliação com a comunidade para que o retorno fosse um assunto de família. Acho que isso é tão importante porque às vezes a mãe abraça o filho ou o pai abraça o filho rebelde e meio que o protege, certo? E se torna como o animal de estimação. E o resto da família, espere até que a mãe estiver por perto. Conhece essa atitude? Sim, ela te perdoou, mas ainda não falou conosco ainda. Eu gosto que o pai orquestrou toda a comunidade. Essa é a minha razão. Meu filho estava morto, agora está vivo. Ele estava perdido e agora foi encontrado. Ele está dando razões pelas quais nós devemos abraçar esse garoto. Está me acompanhando? Número quatro, e esse é grande. O pai visitou o campo duas vezes. Uma vez para receber seu filho rebelde, mas aqui está o mais poderoso para mim. A segunda vez foi para confrontar a atitude de seu filho arrogante. Um pai sábio sabe a quem confrontar e a quem perdoar. Você sabe, meu personagem favorito no Antigo Testamento é o rei Davi. Não sei, ele é o cara. Tem algo sobre ele, tipo o gladiador Maximus. Sabe, matando leões e ursos. Nós crescemos no interior. Li desse cara e fiquei tipo, eu quero ser como esse cara. Ele é um filho ilegítimo. Você sabia que Davi era um filho ilegítimo? Ele escreve nos Salmos e diz, em pecado fui criado. É por isso que o pai dele não o convidou, porque ele não queria que o profeta soubesse que ele tinha um filho ilegítimo. Aqui está ele, ele é um pobre que se torna rei. É uma linda história. Amo o rei Davi. Obviamente, ele é o único homem na Bíblia que Jesus diz, um homem segundo meu coração. Mas tenho que dizer isso sobre Davi. Ele é um pai terrível. Ele tem um filho de sucesso, que é Salomão, que escreveu provérbios. Mas, na verdade, ele é um pai terrível. Sua dificuldade era que não confrontava seus filhos. É uma história que descreve de forma tão poderosa. Começa em 2 Samuel 13. Vou te contar a história. Você pode imaginar que Davi tem sete esposas, certo? Ele tem filhos com todas essas esposas. Filhos e filhas. Então, eles têm irmãos e meios irmãos, irmãs e meias irmãs. Você entendeu a ideia. E ele tem um filho chamado Amnon e uma filha chamada Tamar. Eles são meio irmão e irmã. Amnon apaixona por Tamar. Ele não pode tirá-la da cabeça. Tamar é como a virgem das virgens. Ela é a Miss Pureza. Ela é tipo, não vou fazer sexo com ninguém até me casar. Estou protegendo a minha pureza. Amnon continua tentando seduzi-la. Quando não funciona, ele fala com um amigo e seu amigo lhe dá um plano. O que acontece é que Amnon finge estar doente e diz ao rei Davi, Oh, por favor, me evite a amar a mim. Estou tão doente. E Tamar vem para cuidar dele e ele a estrupa. Depois que ele a estrupa, ele a odeia. Dez segundos depois do estrupo, ele não a suporta. E ela diz, em seu plano de pureza, Só vou fazer sexo com meu marido? Precisa se casar comigo? Você me violou? Case comigo. E ele sai daqui. E ela está gritando. Você me violou? Tem que consertar isso? E ele, literalmente, arrasta para fora do quarto. E ela rasga o vestido. E ela caminha pela cidade. Está jogando terra na cabeça. Ela está tendo um colapso nervoso. E Absalão, seu irmão, de pai e mãe, e Absalão a vê na rua e corre para ela, O que aconteceu com você? E ela explica que Amnon a estrupou. E ela leva para sua casa e ele diz, ela viveu envergonhada todos os anos de sua vida e morreu na casa de Absalão. Absalão tem uma filha alguns anos depois e a chamou de Tamar. Você vê o que está acontecendo. A justiça dando à luz a injustiça. O nome de Absalão significa Abba Salam. Meu pai, Abba, é paz. Absalão nasceu para a paz. Mas Davi se recusa a trazer qualquer tipo de justiça para a situação. Diz que Davi ficou chateado, mas não fez nada. Absalão precisa tanto de justiça que finalmente mata Amnon. Ele corre para exílio em outro país. Diz que quando Davi sobre que Amnon havia sido morto, ele ficou aliviado. Você já viu o problema aqui? Que ele estava aliviado. Absalão vive no exílio por, não sei, vários anos. Mas ele quer ir para casa. Absalão envia mensagem ao pai. Por favor, deixe-me voltar para casa. Por favor, deixe-me voltar para casa. Finalmente, Davi diz, pode entrar no país, mas não pode entrar na minha cidade. Então, ele vem ao seu país. É um grande drama. Deveria ser uma série na TV. E ele chega em casa. Por fim, Davi diz, ok, pode vir à cidade? Você pode vir à cidade de Davi. E assim ele fez. Davi é o rei e o juiz da Suprema Corte. Naquela época, também, o rei era o juiz da Suprema Corte. Davi tinha diariamente uma sessão no tribunal para todos os casos difíceis. Diz que Absalão ficou do lado de fora do tribunal de Davi, bem na porta, por quatro anos, e dizia, você não obterá justiça pelo meu pai. Você não obterá justiça pelo meu pai. Você não quer que meu pai decida seu caso? E pouco a pouco, diz que Absalão conquistou o coração de Israel. Por fim, ele expulsa seu pai de Israel e se torna rei. E você sabe qual é o primeiro ato de realeza de Absalão? Ele pega uma tenda, põe no topo do castelo, ele chama todo Israel para vir e assistir, e ele estrupa todas as concubinas de Davi na frente de Israel. Qual era o seu ponto? Vê como isso dói, Davi? Foi assim que senti quando permitiu que minha irmã fosse estrupada e não fez nada. Qual é o ponto? Parte da preparação para o retorno não é só compaixão. Também é confronto. Disse a John, John Paul Jackson estava na minha casa cerca de dez anos atrás, antes de ele falecer, e acabei de ver isso no Velho Testamento e estava contando a John Paul na hora do jantar sobre a história. John Paul disse, sim, eu vi isso alguns anos atrás e disse, sério? Você sabe por que Davi não confrontou seus filhos? Eu disse, não. Ele disse porque o rei Saúl era seu pai espiritual e ele tentou matar Davi. Ele usou sua autoridade para abusar dele. Davi reagiu a como ele foi criado e fez o contrário. Eu quero lhe dizer que sinto que Deus está chamando os pais, pródigos, filhos, filhas e mães para casa. Mas quero lhe dizer como o Jesus Movement é importante para nos prepararmos para o retorno. É importante que não sejamos só o pai pródigo que recebe os filhos em casa, mas também precisamos ser o pai pródigo que sai novamente ao campo e diz o que está fazendo. Quantos sabem que o pai pródigo não deixará o filho mais velho arruinar a festa? Vem aqui, mude sua atitude, ouça, a benção de seu irmão não está tirando nada de você. Sim, dê a ele o bezerro gordo, você é dono da fazenda, vá para a festa. Está me acompanhando? Está me acompanhando? Há algo em ter a atitude do pai pródigo que nos prepara para o retorno de engordar o bezerro, por assim dizer, o ato profético, a sair pela segunda vez no campo e dizer não, não, estamos fazendo isso como família. Isso não é o lugar do líder, isso não é o lugar do ancião, esse é um assunto de família e não vai ficar no campo e atirar pedras no retorno de seu irmão. Você vai entrar, ele não é meu filho, ele é seu irmão. Vem até aqui e participe da festa. Está me acompanhando? Quero que oremos, pode ficar de pé. Aqueles que estão assistindo a Beta da TV, se levante conosco agora, onde quer que esteja, coloque a mão no seu coração. Tenha uma oração muito simples para que oremos essa manhã. Eu quero que ore assim, Pai, prepare meu coração para todos os retornos que acontecerão nos próximos 20 anos. Deixe-me ser como o pai pródigo que entendeu que entendeu quando estender compaixão e quando confrontar seus filhos. dê-me a sabedoria para o retorno de milhões de pessoas que voltarão para casa nas próximas duas décadas. E que a nossa casa seja uma casa de celebração, uma casa de restauração, uma casa de perdão, uma casa onde todos sejam bem-vindos. em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Sim, se pudesse ficar em seus lugares, fique em seu lugar por um segundo. Tão bom. Foi poderoso. Pode aplaudir o pastor Chris. Foi incrível. Tão bom. Vamos lá. Eu quero tomar mais alguns minutos. Por favor, não ande por aí. Por favor, não se mexa. Isso é muito importante. O maior milagre que poderia acontecer hoje é que alguém nessa sala que não está bem com Deus ficar bem com Deus hoje. Você sabe, Deus não enviou seu filho ao mundo para nos condenar. Ele enviou o filho para que através dele pudéssemos ser salvos, pois Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigento para que quem nele cresse não pereça. mas tenha a vida eterna. Seria muito fácil entrar nesse lugar, receber uma boa mensagem e sair, sentindo-se, tudo bem, eu fui à igreja. Isso é ótimo. Estamos felizes de estar aqui, mas há algo mais do que isso. Não basta ir à igreja e quer que Deus dentro de você. Alguns viajaram por quilômetros ou em outros instantes. Não saia da mesma maneira de quem entrou de quem entrou nesse lugar. O salário do pecado é a morte. Essa é só a realidade. Todos nós pecamos. Todos somos pecadores aos pés do Senhor. Mas Deus enviou o seu filho para morrer em nosso lugar para que pudéssemos receber perdão. É a única maneira. A presença na igreja não nos salva. Amém? O dízimo não nos salva. Certo? Ensino não nos salva. É só fé na obra consumada de Cristo, de quem ele é e o que ele fez que nos transforma em nossas vidas. Você está nesse lugar e diz, Sabe, agora estou pronto para entregar minha vida ao Senhor ou talvez tenha andado com Deus em algum momento no passado e se afastado de Deus. Você sabe quem é? O Espírito Santo está aqui. Está batendo no seu coração e está dizendo, Quer vir? Amém? Esse é um assunto de família. Esse é o melhor lugar para voltar ao Senhor. Diz, Sabe uma coisa? Vou fazer isso. Esse é um assunto de família. Eu vou voltar para entregar minha vida ao Senhor. Venha, Jesus, como está. Quero que tenha coragem agora e levante sua mão. Onde você está? Vá em frente. Alguém aqui? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Alguém mais? Você está assistindo na Beta TV agora? Você pode ver Jesus como está. A Bíblia diz que Jesus começou a pregar e disse, Arrependa-se. O reino de Deus está aqui. Em outras palavras, afaste-se do pecado, afaste-se de dizer, faça o meu próprio caminho e confiar em Deus e Deus vai trocar a sua vida. Alguém mais? Mais alguém que levantou a sua mão? Ok, maravilhoso. Aqui que eu vou te pedir, vocês que acabaram de levantar a sua mão, estou tão feliz de gostar um aqui. Todos nós vamos celebrar enquanto vocês pegam as suas coisas e vêm. Vem aqui para os meus amigos aqui, eles querem orar com você, continue. Venha à frente. Deus te abençoe. Vamos. 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 Venha. Deus te abençoe. Você sabe que a Bíblia clara diz no capítulo 9 de Hebreus é designado ao homem que morreu uma vez e depois disso vem o julgamento. É a única coisa que nós todos temos em comum. Todos nós vamos deixar essa vida um dia. Pode apostar em muitas coisas, mas te sugiro, não jogue com a sua alma. Certifique-se que está certo com o Senhor. Amém? Só vou esperar mais 30 segundos. Mais alguém aqui. Você quer entregar sua vida a Cristo. Eu não estou te perguntando para você vir à igreja. Estou te perguntando se você está bem com Deus. Deus quer quebrar os vistos de pornografia hoje. Amém? Posso só dizer isso? Deus quer quebrar os espíritos mentirosos, quer fazer coisas novas na vida e nos transformar de dentro para fora. Esse é o Evangelho. Amém? Tem mais alguém aqui que precisa rededicar sua vida ao Senhor. Isso é divertido. Amo o silêncio e o constrangedor. Isso não me intimida. É maravilhoso. Eu gosto disso. Venha, Espírito Santo. Alguém mais aqui? Alguém mais aqui? Aqui, lá atrás. Vê sua mão. Deus te abençoe. Venha para frente. Venha para frente. Venha, Pai. Venha. Venha. Alguém mais? Vamos lá. Venha, Jesus. Venha, Jesus. Deixe para trás a sua vida antiga. Venha a Cristo exatamente como está. Ele te recebe. Ele te aceita. Ele te ama. Ele vai te lavar e te perdoar. Não está aqui só para te reformar. Ele está aqui para trocar a sua vida. Amém? As coisas velhas passaram. Todas as coisas se tornam novas em Cristo. Alguém mais? Alguém mais quer vir a Cristo como está? Ok. Isso aqui eu vou te pedir. equipe de oração vem à frente. Nós vamos nos alinhar aqui na frente. Vamos orar por qualquer pessoa que precise de um milagre no seu corpo ou procurando por alguém para concordar com você em oração. Tudo bem. Podemos dar um grande grito a Deus. Isso é incrível. Pródigos voltando para casa. Sim, Deus. So good. All right. Come on. Come on. Come on. We'll be right back. Obrigado.